Música Rapaziada, vamos chamar mais um talento aí de São Gonçalo Ela que tá com a música aí bombando nas comunidades Bagulho tá doido hein Mico, 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 mico É o trem porra Comia, 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 comia MC Taipo E aí Thais, chega mais Oi, boa noite Obrigada Bobô, obrigado Alexandre Maior satisfação tá presente aqui na roda de Funk, tá ligado? Porra, maior satisfação mesmo Aí na moral, só quem já curtiu o baile do Martins Levanta a mão pro alto, faz sinal comigo assim ó Comia, 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 comia O monte no Martins, na pista é o bicho Geral com a mão pro alto, fazendo sinal do meu Comia, 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 comia Comia, 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 comia Sarracagoti em mim, vai, sarrumei até em mim Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim Vem passando, vem sarrando, encostando em mim assim O bonde da roda de funk, na pista é o bicho Geral com a mão pro alto, fazendo sinal do bicho Comia, 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 comia Sarracagoga em mim, sarracagoga em mim, faz sarracagoga em mim Vem passando, vem sarrando, encostando em mim Sarracagoga em mim, sarracagoga em mim, faz sarracagoga em mim Segura, Dória Bobô, você sabe quem tá aí? Boladão tá presente Alexandre, você sabe quem tá aí? Boladão tá presente O meu mano Boladão, sabe quem é o Boladão? Boladão pra mim é um cara de atitude Boladão pra mim é um cara que representa no que faz Pra mim, Bobô, você é Boladão Boladão tá presente Pra mim, Alexandre, você é Boladão E pra todos os Boladão aqui presente As novinha aqui do baile, tão cheia de tesão As novinha aqui do baile, tão cheia de tesão Pra matar sua vontade, sobe na pica dos Boladão Sobe em cima dos Boladão Sobe em cima dos Boladão Pra matar sua vontade, MC Taipi tá mandando As novinha com tesão Pra matar sua vontade, sobe em cima dos Boladão Sobe em cima dos Boladão Sobe em cima dos Boladão Pra matar sua vontade, o Bobô tá Boladão Alexandre tá Boladão O Fred tá Boladão Sobe na pica dos Boladão Vai, rapaziada, tamo junto Aí, quem gostou, bate palma aí, por favor Ah, o trem e o metrô também A vitória do po석 Sobe na pica dos Boladão